A 69ª Festa em Honra à Nossa Senhora de Fátima aconteceu em Nova Araçá. No sábado à noite, dia 12, aconteceu a procissão luminosa, onde centenas de fiéis se fizeram presentes, carregando em suas mãos a luz que iluminava o caminho a percorrer. Música Nós fizemos uma preparação em todas as comunidades, nós passamos nas 14 comunidades do município, são duas comunidades por semana, a gente ficou sete semanas fazendo um trabalho de motivação, de preparação, com todas as comunidades do interior do município, e aqui na Matriz também. Nós fizemos toda uma preparação durante esses dois meses e até chegar no grande dia da festa de Nossa Senhora. São muitas pessoas que estão envolvidas nesse trabalho? Além de nós, são cinco casais de festeiros, tiveram inúmeras pessoas envolvidas na parte de liturgia, na parte de cantos, na parte de preparação para os eventos, como janta, como almoço, como venda de churrasco, foram inúmeras pessoas envolvidas. Assim, entre os dois eventos ali, passaram de 200 pessoas, beirando 300 pessoas envolvidas, para fazer essa grande festa aí. Fábio, tu tem percebido que a cada ano, cada festa que se realiza aqui, vem aumentando cada vez mais fies que vem até aqui na festa de Nossa Senhora de Fátima? Com certeza, com certeza. A gente vê a participação nos dias da novena, foi muito intenso. Todos os dias a igreja esteve lotada, sempre teve pessoas até que não tinham lugares na igreja, tiveram que ficar no lado de fora. A participação foi muito intensa, assim, foi uma coisa bem calorosa, bem participativa. Emocionante. Ah, que maravilha, com certeza. A gente sabe que já é de praxe, e toda a região já sabe que é uma festa muito grande. É uma festa muito emocionante, festa de Nossa Senhora de Fátima. Tu querias agradecer algum apoio de empresas, pessoas que colaboraram para que essa festa grande se realizasse? Olha, foram inúmeras empresas aqui no município que colaboraram conosco. Patrocinaram, desde a confecção de cartazes, patrocinaram a distribuição das lembranças no dia da festa, na procissão, para os caros. Então, a gente só tem que agradecer. Não dá para fazer o nome, porque foram inúmeras, inúmeras mesmo. Teve pessoas devotas também, que fizeram algumas colaborações. Então, assim, a gente se sente gratificado e nós ficamos emocionados e motivados por causa disso também. Fábio, em teu nome, eu aqui quero parabenizar a todas as pessoas que trabalharam, todos os festeiros, enfim, quem se envolveu para que essa festa continue acontecendo. E cada ano, com certeza, com muito e muito mais fiéis, que vêm até aqui em Nova Araçá, na festa de Nossa Senhora de Fátima. Então, nossos parabéns, nosso cumprimento e um desejo de uma boa festa. Muito obrigado, obrigado a todos, obrigado a vocês por estarem aqui presentes, por fazerem essa matéria espetacular e divulgarem também essa festa por todos os cantos aí. Muito obrigado. É uma alegria estar aqui com toda a comunidade, com esse município, que recorda a sua padroeira, Nossa Senhora de Fátima. E nesse momento é com carinho que também gostaria de estar junto com a comunidade, celebrando, rezando, pois na oração nos encontramos com Deus e Ele também transforma a nossa vida. E esse é o modelo de Maria, que também teve a sua vida transformada pela presença de Deus. Padre, hoje, dia 12 de outubro, nesse sábado tão bonito, céu azulado, dia de Nossa Senhora Aparecida e dia das crianças também. Que mensagem o senhor deixaria para nós da Conecta Mais Web TV, para nossas crianças e para os devotos de Nossa Senhora Aparecida, a nossa padroeira do Brasil? Maria é um modelo de pessoa verdadeiramente feliz, que acolhe a todos e, de fato, em Maria, nós encontramos um modelo de quem a acolhia e cuida das crianças. Assim como ela cuidou de Jesus, ela cuida de todas as crianças. Por isso que hoje também nós, com carinho, lembramos as crianças e, claro, aquelas que às vezes precisam de um cuidado especial, nós confiamos na proteção Maria a Deus. Já no domingo, dia 13, aconteceu a cerimônia festiva que foi conduzida pelo vigário episcopal Álvaro Luiz Pinzeta e pelo bispo da diocese, Dom José Gislon. Centenas de romeiros, vindos dos mais diversos lugares da região, louvaram a mãe, oraram e pediram graças. E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti